Salve Maria! Amados irmãos, nós estamos começando agora a nossa novena tão especial. A novena em que paramos tudo o que estamos fazendo durante o dia para rezar. A novena de Nossa Senhora de Fátima. Eu sou o padre Lúcio Sesquim e estou aqui, direto da Casa de Deus, para dentro da sua casa. Porque eu desejo apresentar as suas preces, suas súplicas, seus agradecimentos à Santa Mãe de Deus, que é também a nossa Mãe. A Rede Vida é consagrada à Nossa Senhora de Fátima desde o seu nascimento. E por essa razão, essa novena que tem conquistado o Brasil, agora faz parte da sua família. Vamos juntos rezar pedindo a misericórdia do Senhor e a intercessão de nossa Mãe. Essa novena está sendo preparada para você. É por essa razão que eu estou esperando a sua participação. Eu desejo conhecer quais são as suas intenções, suas preces, suas súplicas, para que eu possa rezar também por você. Então, ligue agora para mim, 0 operadora 11 4200 8080. Ou então, envie a sua mensagem através do nosso WhatsApp. O número aparece aqui na tela. É 11 91 301 1894. Inclusive, eu estou esperando a sua mensagem, a sua participação, para apresentarmos juntos a doce Mãe de Deus, que é também a nossa Mãe, tudo aquilo que está no nosso coração. E antes de começarmos a nossa oração, eu desejo apresentar a Jesus e Nossa Senhora de Fátima, os nomes dos filhos de nossa Mãe. As intenções estão aqui, dentro dessa urna. E eu coloco, com fé, com amor, esta urna diante do altar de nosso Senhor. Que Maria interceda por cada coração. Assim, demos início então à nossa Santa Novena. Ave, ave, ave Maria. 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 Ave, 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 ave Maria. Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a Nossa Mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiantes em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para a maior glória de Deus, honra nossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Queridos irmãos, chegou o momento de fazermos juntos a oração a Nossa Senhora de Fátima. Oremos, Santíssima Virgem Maria, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros das graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, e infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por esta santa devoção, por vós tão querida, a fim de que meditando os mistérios da nossa redenção, que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos. Peça a graça que você tanto precisa. Tudo isso se for para a honra de Deus, para a vossa glória e proveito de nossa alma. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora é a Graciada, a maior de todas as criaturas. E é também a Nossa Mãe, querida do céu. Ela é nosso maior exemplo de amor e obediência a Deus. Ela é o nosso maior exemplo de santidade de vida. Hoje, segundo dia da nossa novena, pedimos a graça de imitarmos o Imaculado Coração de Maria, suas maravilhosas virtudes. Fé, confiança, esperança, e tenhamos o firme propósito de não mais pecar. E o tema de hoje é Santidade de Vida e Oração. Dentre os apelos de Nossa Senhora de Fátima, ela pediu para que nós tenhamos uma vida de santidade, seguindo os ensinamentos de Jesus. Façamos o compromisso de buscar uma vida santa, à luz do Evangelho. Procuremos viver longe de todo o pecado e, se cairmos, que saibamos buscar a reconciliação. Amemo-nos uns aos outros e sejamos firmes na oração. Através da oração, nos mantemos próximos de Deus. Tomemos o exemplo de tantos santos que testemunham o amor de Deus e são exemplos concretos de atitudes de fé e de muito amor. Rezemos. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe da Divina Graça, que vestida de nívea brancura, vos aparecestes a três pastorinhos singelos e inocentes, ensinando-os assim quanto devemos amar e procurar a inocência da alma, e que pedistes por meio deles a emenda dos costumes e a santidade de uma vida cristã perfeita. Concedem-nos misericordiosamente a graça de saber apreciar a dignidade de nossa condição de cristãos e de levar uma vida em tudo de acordo com as promessas batismais. Ave, Ave Maria Consagração ao Imaculado Coração de Maria A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu, É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então, Jesus disse, Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, muitas pessoas me perguntam por que Jesus agiu dessa forma. Há até quem pense que Jesus possa ter sido grosseiro ao comparar a mulher com cachorrinhos. Jesus jamais agiu com grosseria, e sim com sabedoria. Vejam, o Evangelho deixa bem claro, essa mulher era pagã. Ela não pertencia ao povo judeu. Ela não era da comunidade judaica. Povo que Jesus foi enviado primeiramente. Jesus era judeu. Foi enviado primeiramente para os que estavam ao seu redor. Mas será que a missão dele estava restrita aos que estavam ao seu redor? Evidentemente que não. Isso o Evangelho quer nos mostrar. É de uma mulher pagã, da Fenícia, da Síria. De uma mulher considerada impura, até vista como um cachorrinho, que vem essa expressão. Até os cachorrinhos comem as migalhas que as crianças deixam cair. Essa mulher se humilha perante o Senhor. Ela sabe de sua pequenez, mas ela sabe que é do Senhor Jesus que vem a cura. E Jesus diz, por causa do que acabas de dizer, pode ir. O milagre está feito. A fé dessa mulher a salvou. Tudo isso foi mediante a fé de uma mulher, repito, de origem pagã. Jesus também não se importa de onde você veio. O que você fez no passado, numa origem, se você estiver arrependido dos seus pecados. Jesus não quer saber da sua condição econômica. Jesus quer saber da sua humildade de coração. Peçamos que Nossa Senhora de Fátima interceda ao Senhor para nos dar um coração humilde e reconhecermos Jesus como nosso único Salvador. Amém. Amém. Ave Maria. Benção do Santíssimo. Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Eu ao novo Seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade Eterno Abraão Ao Deus Uno E triludemos Alegria Alegria E algum Louvor Amém 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 Do céu lhes destes o pão Que contém todo sabor Oremos, Senhor, que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção. Vós viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Façamos o nosso ato de louvor. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua santa e imaculada conceição. Bendito seja a sua gloriosa assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa. Sobre o nosso Bispo, o nosso Parco e todo o clero. Sobre o chefe da nação e do Estado. E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade. Para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil. Este arcebispado, a paróquia em que habitamos. E a cada um de nós em particular. Bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar. Ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna. Amém. Agora, amados irmãos. Façamos juntos a oração que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos. Rece comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Momento de recebermos a bênção também da água. E agora, Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós. Senhor, fazei que as pessoas que beberem dela, vossa criatura, possam receber os benefícios espirituais e corporais. Abençoai, Senhor, a nossa água, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, diante de vós, pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima, os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar. Abençoai, Senhor, as suas famílias, e em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar, ao vosso lado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas rebrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todos nós. Pela vida dos filhos de Nossa Senhora de Fátima, que são os vossos filhos. E eu aproveito para agradecer também, três devotos de Nossa Senhora de Fátima. Obrigado, Franciele Cardoso, Fabro Murbach, de Botucatu, São Paulo. Rosana Antônia Ribeiro de Melo, de Marília, São Paulo. E Regina Lúcia Salgado, do Rio de Janeiro. Deus os abençoe. Amém. Amados irmãos, vocês que nos acompanham todos os dias, veem as inúmeras coisas boas que a Rede Vida faz na vida das pessoas. Isso é visível através dos testemunhos que recebemos, mostramos nos programas, mas eu queria contar uma coisa que talvez nem todo mundo saiba. A Rede Vida colocou no ar, em sinal digital de alta definição, dois canais gratuitos com aulas para adolescentes e crianças em todo o Brasil. Isso mesmo, não precisa de internet e essas pessoas que não puderam ir à escola, tem a chance de acompanhar esses canais da Rede Vida. Esse é o propósito da TV, esse é o propósito da TV, por isso que eu te convido a contribuir conosco, tornar-se um filho de Nossa Senhora de Fátima, fiel evangelizador. Ligue agora para 0 operadora 1142008080, porque você estará ajudando a nossa novena de Nossa Senhora de Fátima. Ela é sua também, ela é de Maria, ela é de todos nós e, consequentemente, vai ajudar a Rede Vida. Amados irmãos, estamos terminando a nossa novena de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima e nos encontramos para rezar o Santo Terço, se Deus quiser, todos os dias na Rede Vida, a pedido da Nossa Mãe. Nosso encontro acontece de segunda a sexta-feira, ao vivo, às seis da tarde e aos sábados, às quatro e meia da tarde. Aqui na nossa novena de Nossa Senhora de Fátima, eu desejo também rezar pelas suas intenções. Escreva para mim, você pode usar o site pelavida.redevida.com.br ou nosso WhatsApp 11 913-01-1894. No próximo programa também teremos um tema todo especial dedicado para você, rezando juntos como Nossa Senhora sempre nos pede. Que Deus abençoe, a Virgem de Fátima lhe conserve. Salve Maria! Ave, 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 ave Maria! Ave, ave, ave Maria! Ave, 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 ave Maria!